Hello everyone! How are you doing today? Welcome back to another video. Here we go! Não, esse vídeo não é inglês. Vocês me pedem muito, gente, mas dá muito trabalho de botar legenda. Vocês vão ficar botando legenda pra mim? Bom, o vídeo de hoje é sobre como chamar as pessoas de idiota. Gente, eu juro que eu sou uma pessoa boa, não me julguem por esse vídeo. É porque eu acho tão legal falar essas palavras que eu achei que deveria ser compartilhada. Mas não diga que foi eu que disse, tá? Só fala, fala, aprendi na internet. Porque internet tem tudo de ruim mesmo, né? Você fala que aprendi na internet. Pois é, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 10 maneiras de chamar alguém de idiota, estúpido, bobão, sei lá. Não vou dar tradução pra elas, até porque é tudo nesse meio aí, entendeu? Você quer ofender alguém. Mas claro que nem todas elas são muito ofensivas, né? Igual que a gente fala, ah, estúpido, idiota, sou bobo, imbecil. A gente fala isso no dia a dia, né? Normal. Então, eu vou aqui contar pra vocês, porém, tem uma, que será a última, a mais legal de todas, vai estar no meu Instagram. Então, você precisa ir lá me seguir, porque nesse exato momento, se você tá vendo esse vídeo atrasado, sorry. Então, por isso que é importante ver o vídeo na hora que sai. Corre lá agora no meu Instagram, que vai estar lá nos meus stories, que eles somem em 24 horas. Então, vai estar lá a última palavra desse vídeo, mas vamos lá. Começando pelas mais simples, as mais, ah, sou um anjo, angel. Começamos com stupid. You are so stupid. 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 Ok? Simple. Simple as that. Stupid. Because our leaders are stupid. Our politicians are stupid. Tem uma outra também, que é muito comum, que é, eu adoro falar, inclusive, que é idiot. You are such an idiot. Idiot. Ok? Claro que na versão britânica, você vai falar idiot. Idiot. Mas eu falo idiot. I'm just an idiot. Depois, vamos para fool. Fool, que é um bobão. Você é bobão, cara. Eu falei que não ia traduzir, eu já tô traduzindo. Fool, ok? Fool. F-O-O-L. Fool. Não confunda com foal. Foul, que é cheio, tá? Então, fool, foal. Fool, foal. Um é bobo, estúpido, idiota. E o outro é cheio, ok? Cheio de vazio, ok? Empty and full. Have you ever been called a fool? Temos mais uma aqui, que é bem usada também, mas que pode ter a pegadinha da pronúncia. Que é a palavra dumb. Dumb, ok? Não pronunciamos esse B. Não é dumb. É dumb. Dumb. Que é bobão, estúpido, idiota. Silly, ok? Então, someone who is silly. Tipo, a bobo. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Indo pra uma próxima, um pouquinho mais agressiva, tá bom? Então não diga que foi eu que falei. Que é asshole. Asshole. Essa aí, não. Talvez um pouquinho de palavrão. Não sei. Algumas pessoas consideram, outras não. Então, asshole. Essa aí você puseu com cuidado, tá? Uma próxima que eu acho muito legal de pronunciar. Inclusive, ela é muito falada em Supernatural. Eu não tô enganada essa. Eles usam muito, principalmente o Dean, que é douchebag. Douchebag. Come on, guy. You're such a douchebag. Então, você é muito estúpido, muito idiota. Douchebag. Talvez você não conhecia essa palavra. Então, pra você anotar aí no seu caderninho. Pra você anotar no seu caderninho. Douchebag. Ok? Your turn. Oh, look. I'm obviously not. Fair, fair, douchebag. A próxima é Jackass. Jackass. Que era a mesma, ali no mesmo segmento do asshole. Temos a mesma palavra ali, ó. Ask, né? Vocês sabem o que significa? Então, jackass. Jackass. Que é alguém estúpido, idiota. Tipo, vai merda. She was in Jackass 3D. Temos também a palavra dope. Dope. Cuidado com essa palavra, porque ela tem muitos significados. Inclusive, ela pode significar alguma coisa muito boa. Ela pode significar drogas, como macunha e afins. E também alguém idiota. Então, dope. Dope. A próxima palavra talvez seja uma palavra nova pra você que tá assistindo. Que é moron. Moron. Que é alguém muito idiota. Não é todas elas são pessoas idiotas. Mas eu só tô repetindo aqui mesmo. Então, moron. Moron. It was reported that Tillerson had called Trump a moron. A última é uma das que eu mais gosto, junto com douchebag. Mas eu não vou falar que nesse vídeo você precisa ir lá no meu Instagram, me seguir e assistir os meus stories. Agora, nesse exato momento. Vai lá pra você saber essa última palavra desse vídeo aqui. E fala lá, ó. Vim do YouTube. Tô aqui e tal. Me segue. Porque eu posto várias fotinhas legais lá, entendeu? E lá eu peço muita ajuda de vocês com o tema de vídeo, perguntas, entendendo a música em inglês. Então, me segue lá pra você não perder tudo isso, tá bom? Então, não esquece de deixar um gostei nesse vídeo. Comenta aqui qual é a palavra que você mais gosta, que você mais gostou, que você aprendeu nesse vídeo. Pra chamar alguém de idiota. E não fala que fui eu que falei, lembrando disso, tá bom? Se inscreve também no canal pra receber os próximos vídeos. Ativa o sininho, que é muito importante. Eu nunca faço negócio de sininho aí. E um super beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!